Que o seu jugo é leve, o seu fardo é suave, se houver sinceridade nossa em acolher a sua lei de amor. O Consolador Jesus tem autoridade até para ressuscitar os mortos e curar todas as doenças, principalmente as das almas. As da alma, que são a origem de todas as outras. Ele, Jesus, não necessita de nossos testemunhos humanos a autoridade recebida de Deus, já holocupleta. E o faz, Senhor, da história humana, aquele que tem o leme de nossos destinos. Jesus nos convida a sair da morte pelas ilusões passageiras e marcharmos rumo à vida em abundância. Que é nos ajustarmos à sua orientação de ternura. Pelos séculos dos séculos, todos somos almas imortais. Neste exercício de amor diário, dia chegará em que amar será a regra de conduta na terra, como já o é, nos planos celestes. Ah, a hora é e agora o é. Jesus não é o acusador, mas o consolador de nossas almas. Aquele que alivia nossos fardos é um farol orientador. O caminho, verdade, vida, reverente e submisso ao Pai, ao qual ama, e de quem recebeu o império de exercer todo o juízo a respeito de nós outros. Honrar a grandeza espiritual de nosso Cristo, de Deus, é reconhecer aquele que o enviou. Crer em Jesus é passar da morte para a vida. Repetindo. Ah, a hora é e agora o é. Jesus não é o acusador, mas o consolador de nossas vidas, de nossas almas. Aquele que alivia os nossos fardos é um farol orientador, o caminho, verdade e vida, reverente e submisso ao Pai, ao qual, ao qual ele ama, ao qual ama, e de quem recebeu o império para exercer todo o juízo a respeito de nós outros. Honrar a grandeza espiritual de nosso Cristo, de Deus, é reconhecer aquele que o enviou. Crer em Jesus é passar da morte para a vida. O Filho de Deus avigora aqueles a quem ele o quer. E ele o faz, aqueles que aceitem a sua proposta de amor. Até os mortos ouvem a sua palavra e ao ouvi-la, eles também viverão. O Pai tem a vida em si mesmo, o poder de gerar e gerir a vida. E deu ao Filho, Jesus, também o poder de ter a vida em si mesmo, gerir nossas vidas. Não vos maravilheis disto. Vem a hora que todos os que estão no sepulcro atenderão a sua voz. para a ressurreição da condenação ou receberem o juízo do justo para aderir à vontade do Pai. Amar. 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 Jesus não testifica de si. Suas obras o testificam. Obras que o Pai lhe deu a realizar. E que o testificam em sua missão. Ele não necessita de nossas glórias humanas. Mas da honra que só Deus tem. E a pode ofertar. Entretanto, ele, Jesus, não nos condena. Mas nos alivia de nossas próprias culpas e nos convida a crescer espiritualmente e vivenciar a sua paz. Página 36 ao nos alimentarmos de sua seiva divina, sua fortuna de paz e sabedoria, nos inunda nos inunda de tal maneira que podemos transbordar e abençoar todos os com os quais convivamos com o mundo não, repetindo. Ao nos alimentarmos de sua seiva divina, sua fortuna de paz e sabedoria, nos inunda de tal maneira que podemos transbordar e abençoar a todos com os quais convivamos quando o mundo se torna pequeno demais para conter nossas aflições. Um abraço caloroso e fraternal em companheiros de jornada permitirá redescobrir o divino bem-feitor. Quando o mundo se torna pequeno demais para conter nossas aflições, um abraço caloroso e fraternal em companheiros de jornada permitirá redescobrir que o divino bem-feitor que o divino bem-feitor nunca esteve ausente onde o bem do outro é a garantia do nosso próprio bem. Justiçados e abençoados no amor e fidelidade aos desígnios divinos dia virá em que a ferramenta de trabalho digno e o auxílio espontâneo ao próximo alumiarão a nossa estrada qual arxote em retorno à região de justiça paz e beleza da pátria da verdade portanto é imperioso preservar no amor com os recursos que já dispomos certamente esta boa nova do reino anunciada pelo zeloso pastor das almas nos aliviará de muitos dissabores e injustiças o amor permitirá a compreensão o ânimo a fidelidade e a perseverança na hora do testemunho nós estamos gravando a duas horas e vinte e quatro minutos eu vou continuar daqui a pouco a sequência porque eu tenho que ler nós estamos na página trinta e seis eu tenho que ler até a página quarenta e dois para fazer uma conexão entre a presença de Efremont neste conteúdo muita paz a todos mesmo aqui a Obrigado.